Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o TheSync e agora já temos aí disponível né toda a estrutura para poder brincar com a parte logística do jogo olha quem tá disponível aí nosso transportador portátil né esse cara aqui quando você libera ele no jogo tá muda completamente a parte logística para você tá é como é que eu posso dizer desafoga completamente sua parte logística certo antes de mais nada gostaria de lembrar todos que o sistema de membros está ativo né membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos acesso antecipado não é acesso exclusivo beleza isto posto vamos lá vamos começar essa brincadeira aqui Marcelo como é que funciona esse cara aí esse tal de transportador portátil bom basicamente ele transforma a estrutura onde ele está em uma hub o que que é uma hub Marcelo uma hub é um equipamento que distribui para demais equipamentos basicamente isso certo então o que que eu vou aprontar esse cara que vamos começar colocando um lá atrás lá na extração aqui ó nessa aqui vou colocar ele aqui ó no depósito 8 certo talvez até faça mais depósito mas a princípio vamos colocar aqui ó depósito 8 certo e falar tá vendo ele fica marcado aqui para mim do lado aqui eu posso puxar para onde eu quiser deixa entregar aqui que vocês vão entender assim que entregar pronto entregou aqui certo agora enquanto esse cara tá aqui ele faz a função tanto de puxar itens quanto de entregar itens desde que haja a solicitação para isso certo então quando você coloca esse cara aqui na rede por exemplo esse cara que ele não tem o sempre que eu não precisava gastar um portador portátil depois mais para frente um transportador portátil que pega mais longe tá esse aqui só pega um de distância da construção que ele tá mas mais para frente tem um que vai mais longe mas também tem outros equipamentos de logística melhorada mais para frente então vamos lá esse cara aqui ó se eu apertar o botão direito aqui na rede logística dele vocês vão ver que tem esse essas coisas aqui selecionado certo então eu vou tirar o seu solicitar e vou tirar o fornecer é certo é posso até copiar aqui com sei ver né nesses dois aqui sem problema só que esse aqui que tá com transportador portátil vocês vão reparar que apareceu para ele aqui ó é atender a pedidos quando você coloca o transportador portátil é em um equipamento ele fica com essa característica aqui de atender a pedidos certo e aí ele consegue fazer tudo que tá sendo que tem request para ele né que tem solicitação para ele seja de entrega né ou seja de retirada e ele também faz a entrega e retirada dos demais edifícios em volta então isso quer dizer que se tivesse um edifício aqui que estaria pedindo é item desse daqui ele entregaria tá ele puxaria para ele o item depois entregaria para esse aqui porque esse tá entregando para ele e ele estaria devolvendo para o próximo tá então como eu falei muda completamente a parte logística então a partir desse momento aqui o que eu não posso fazer desconectar da rede logística tá se eu desconectar da rede logística esses caras aqui aí ele não puxa mais que ele tem que fazer parte da rede logística para fazer isso então aqui nós temos a areia de silica deixa eu fazer a pesquisa falta só uma né a gateway aqui ó definir aqui já deixa fazendo certo e agora que que eu posso começar a aprontar eu posso começar agora a separar as minhas produções então por exemplo como eu falei que ele faz tudo em volta que que eu posso fazer com esses caras aqui ó esses caras aqui eles estão aguardando alguém vir pegar ou tirar o material daqui e tal eles estão aguardando estão eles estão nesse aguardo aqui pode ver que tem material ali ó eles estão nesse aguardo porque é era para estar trazendo para cá na verdade não mas tudo bem ó eu vou trazer para cá para esse cara aqui então esquecer que tudo em volta dele é vai tá ele vai fazer né esse carambolê de levar item para lá e para cá tal então tudo que tiver em volta dele então vou pegar aqui é cadê aqui tá o transportador portátil vou colocar um para esse e vou colocar um para esse aqui também que eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado aqui entregou já né entregou beleza agora certo o que que eu vou fazer aqui eu vou selecionar esse cara aqui vou clicar no botão direito e agora ele não fornece nem solicita mais certo e aí vou copiar e colar nos demais esse aqui ele tá com o transportador portátil então ó tá vendo aqui ó atender a pedidos tá ligado nele então o que que eu vou fazer a a partir de agora é aqui para fazer esse cara aqui eu preciso de areia de sílica né então areia de sílica vai vir para cá como é que eu faço para trazer areia de sílica para cá então basicamente o jogo isso aqui não funciona se você colocar aqui você pedir um material bruto aqui infinitamente que vai acontecer vai ter um request só que vai entrar na sua rede logística e já já alguém vai trazer aqui aqui trouxe tá vendo só tem um request acabou não vai mais trazer mesmo eu tendo colocado infinitamente não vai mais trazer como é que eu faço para isso aqui trazer infinitamente para cá e é infelizmente ou você tem que usar a rota de suprimento que foi aquela que eu usei no episódio passado né trazendo daqui para cá ou você tem que criar um comportamento para isso é um comportamento simples tá mas funciona a diferença entre você criar o comportamento e você utilizar a sua rede logística é que a rede logística vai ficar um drone né um bote específico para trazer para cá o material trazendo de um outro local certo e quando você utiliza o comportamento que a gente vai criar aqui agora vou clicar com o botão direito ao programar comportamento Qual que é o comportamento que a gente precisa dizer que chegue um item até aqui então eu vou descer ele até aqui ó é cadê solicitar item bem simples ó põe aqui qual que é o item que eu quero areia de sílica em que quantidade infinitamente certo só isso tá e vou ok e vou dar o play aqui ó bimba a parte do momento que eu dei o play tá vendo aparecem todos aqui ó solicitando o item então eu coloquei para solicitar infinitamente vai começar a trazer para cá repare que ele tá trazendo desse aqui ó então eu não precisei definir uma rota para trazer daqui para cá é automático certo por que que eu tô trazendo isso aqui para cá porque aqui para fazer o fio eu ainda preciso da placa de ferro então vou criar mais um armazenamento aqui ao lado certo dessa forma e vou criar mais desses prédios aqui em volta para produção de fios aí então vou criar mais um aqui ó certo vou dar um ver aqui aqui e aqui eu tô fazendo entrega tá construindo bimba perfeito vou chamar mais um comportamento para cá traz esse cara aqui entrega esse comportamento aqui não esqueçam que eu já tenho uma rota trazendo areia para cá tá então não preciso colocar um comportamento aqui trouxe para cá ainda não falar botão direito certo programar comportamento eu posso salvar esse comportamento também não tem problema tá solicitar item aqui ó eu posso deixar ele salvo eu coloco ele na biblioteca sem nada marcado nele que aí depois eu só configura o que eu preciso então vem aqui na biblioteca é ele tá sem nome ainda vamos colocar o nome aqui de solicitação de armazenagem certo ok essa é a solicitação de armazenagem vou salvar cru vou salvar sem nada vou clicar aqui onde é que ela apareceu aqui solicitação de armazenagem salvar a partir do momento que eu salvei ela né eu posso é que aqui eu já salvei em cima dela aqui né mas eu poderia clicar aqui procurar na minha lista que ela estaria aqui para para ser puxada eu só dá o play aqui agora solicitação de armazenagem mas eu não coloquei nenhum item ainda então vamos entrar aqui qual que é o item que eu quero eu quero a chapa de metal e é isso que eu quero aqui infinitamente também bimba certo e do play automaticamente chapa de metal para tudo certo e agora o que que eu faço aqui é esses dois caras aqui e eu quero que eles entreguem aqui nesse cara do meio porque ele que vai fazer a distribuição ele vai ser a ruby certo então esse entrega para este e esse entrega para esse tá vendo que automaticamente ele tá pegando os itens já tá levando para lá só que tem um detalhe reparem que aqui embaixo aqui ó na solicitação de itens dele ele pode ser que ele não trave o item então vou copiar que eu quero travar a areia eu quero travar o a chapa e eu quero travar as duas produção de fio e travar dessa forma não vai entrar em tem errado tá dessa forma aqui não vai entrar em ter errado e sempre vai ter espaço disponível tanto para armazenagem de produtos quanto para a produção então o que que eu vou fazer agora aqui aqui eu já criei duas entradas dos itens que precisam para produzir e esse cara aqui que eu vou fazer eu vou falar para ele ó é você pode entregar item aqui contra o diferente é só primeiro copiar a configuração dele antes de mandar ele para algum lugar que se não ele copia para onde está mandando também tá então então antes de fazer a rota sempre é marca primeiro a produção então vou apertar C aqui e vem todos ó apertando vem todos que vai acontecer lá todos estão esperando o item agora lá todos estão esperando eles estão dentro da rede logística mas eles não estão configurado para nenhum bote trazer nada manualmente então o que que eu faço com esse cara aqui eu quero que ele entregue aqui lá ele vai entregar o excedente para cá e começou a produção a Marcelo mas tem excedente aqui agora Beleza então esse aqui entrega para cá que que vai acontecer ele vai puxar daqui e vai entregar aqui ela e assim que tiver o material ele vai entre peraí porque que alguém veio trazer manual isso aqui não era para trazer manual não era para trazer manual isso aqui não e esse aqui vai entregar aqui certo esse aqui vai entregar aqui e esse aqui vai entregar aqui e por final né esse aqui vai entregar aqui certo então a gente vai ter esse carambulei aqui de sempre entregando o fio aqui para baixo só quero entender por que que ele veio trazer para cá será que é porque ele tava no canal 1 não era para ele ter trazido tá o drone aqui porque tá não tá marcado aqui para eles continuam vindo trabalhar aqui e não era para estar acontecendo não mas reparem né mudando de assunto ela estão vindo aqui fazer entrega que essas filha da mãe estão vindo fazer aqui bom galera eu não sei o que tá acontecendo aqui só sei que eles estão vindo fazer é atender a pedidos aqui na rede aqui não era para estar acontecendo tá como eu configurei esse cara aqui com uma hub central para terminar a pesquisa muito bom agora eu tenho a refinaria disponível até já botar para construir tem aqui local disponível tem aqui ó vou colocar aqui ó é cadê e tá refinaria faz no braço e não refinaria vai no fabricador aqui ó tá aqui ó componente médio então refinaria no máximo bimba certo e eu quero que ela entregue aqui aí para parar de esperar que toda hora venha para cá um é um bote para tirar o material que foi produzido e jogar para cá que que eu faço agora eu começo a jogar o e esse aqui ó o transportador portátil no meio aqui ó eu jogo no meio desse aqui ele vai atender os três certo eu jogo esse aqui no meio aqui ele vai atender esses três e assim por diante ó eu jogo aqui ele vai atender esses três caramba vou ter que jogar um só para esse cara aqui ó falar assim esse aqui também eu ponho um nele mesmo que é só arrastar aqui ó bimba certo aqui ele vai pegar os três aqui ele vai pegar os três também tá a maneira como ele trabalha depende do tamanho do edifício tá então nesse difícil aqui é dois por um a área que ele pega ele pega uma área um quadrado maior do que a área total dele se eu colocar um cara desse aqui por exemplo dentro do do centro de comando ó o que vai acontecer com a área que ele vai pegar ele consegue fazer o trabalho de transportador portátil né ó a área que ele pega aqui ó entenderam então é baseado no tamanho do edifício então é o tamanho do edifício mais um sempre contando com as diagonais certo então com isso aqui ó deixa eu ver como é que ficou não entregou aqui aqui entregou aqui o falta onde falta aqui né e aí aqui para finalizar entrega ali prontinho e aqui eu deixei infinito já já eles vão vir trazer o material para cá eu preciso de fios tá preciso eu tenho tudo tenho todos os materiais aí então tá tranquilo olha eu tô com os botes duplos aqui ó deixa eu trazer eles para cá e para cá já a gente vai trabalhar com eles que eu quero trocar essa minha rede aí esses caras aqui e além deles acoplarem dois equipamentos pequenos neles tá eles ainda por cima tem quatro slots aqui de transporte então esse todos esses meus drones aqui tá na base aqui menos os batedores já ficaram extremamente obsoletos né então no meu 6 aqui na minha tecla 6 eu vou começar a deletar os esses robôs infelizmente não tenho como fazer isso em massa tá então vou ter que começar a ir atrás de um por um ó toma aí eu vou aos poucos eu vou deletando eles tá aí vou trocando esses aqui ó na verdade eu podia até soltar isso daqui na rede já agora vocês daqui eu vou ligar eles na rede ó pimba esses aqui estão fora da rede então eu tenho que colocar eles para dentro tá falar se eu não colocar eles para dentro eles não começam a trabalhar certo isso aqui vai dar um boost gigantesco também na minha rede de produção então como eu falei né aí eu vou aplicar aqui de novo a mesma coisa que eu fiz ó então aqui eu já tenho uma chegada de areia certo como aqui é um produto só que precisa então não precisa desses dois espaços aqui para poder trabalhar com a rub no meio então eu posso aumentar aqui a quantidade de tubulação que vai ser feita certo eu já tô aqui com o transportador portátil aqui em mãos então o que que eu só vou fazer aqui vou copiar esse prédio aqui e vou colar ops copiei no batedor deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui não mas tá eu preciso primeiro aqui ó é fixar né preciso fixar aqui que é para travar o espaço aqui com uma produção uma requisição né e três produções certo agora eu copio colo colo e colo e colo esse aqui também e agora fora aqui eu colo e coloco mais um dois três produções e vamos continuar o assassinato aqui de robôs aqui o robô operário não preciso mais sair para mim é lixo agora tá só atrapalhando e consumindo eletricidade mais um aqui que vai para o saco aos pouquinhos já já tá eu tô livre de todos eles estão não tenho tantos assim não tá não esqueçam sempre de antes de fechar tá a construção inteira é de garantir que ela já tá com o transportador portátil tá se ela ficar sem o transportador portátil você não consegue entregar lá dentro dela tem que colocar o transportador portátil na ponta por exemplo depois transferir o transportador portátil para o meio falar esse aqui pega toda essa área aqui em volta dela então o que que a gente vai fazer aqui mesma coisa tá esse cara entrega para cá ele vai começar a solicitar automaticamente certo e ele já tá até fazendo as aquisições em volta aqui ó mesmo sem a pedida ele já tá entregando aqui em volta porque tem uma pedida em volta dele só que ele não vai fazer o trabalho de levar o material daqui para cá certo é talvez se eu colocar esse cara aqui para requisitar os a tubulação talvez ele mande a tubulação para cá automaticamente sem eu precisar de configurar esses aqui igual fiz vamos fazer um teste não testei como é isso aqui ó vamos ver deixa eu colocar aqui uma análise comportamental aqui nesse cara aqui análise comportamental onde eu fui parar esse aqui tá a areia tá chegando aqui aos poucos então beleza e entregaram entregaram então o que que eu vou fazer aqui com esse cara aqui é e aqui né vou direto aqui no comportamento certo e vou carregar um comportamento aqui que é o e aqui solicitação de armazenagem só carregar direto certo qual item que eu quero aqui eu quero a tubulação de silício infinito dessa forma vamos ver se ele vai fazer o serviço tem que dar play ó pimba alá muito bom é isso é muito bom em eu gostei disso aqui aí eu não preciso ficar configurando os botes pulinho né pulinho 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 a não ser que seja uma linha reta gigante né aí complica tudo mas isso aqui bem interessante tá vendo sem precisar fazer essa configuração que eu fiz aqui ó de sair pulando os itens dessa forma que eu tenho a impressão que os botes não vão ficar vindo entregar material aqui à toa então vou fazer a mesma coisa aqui ó vou fazer uma solicitação aqui de aqui é interessantíssimo isso aqui muito útil mais para frente em coloca aqui aí entregou certo vamos carregar aqui ó e aqui solicitação de armazenagem e o item que eu quero aqui é o fio o máximo Ok e dá o play bimba e agora eu vou cancelar e é como ele tá com a solicitação aqui ao lado acho que eu nem preciso disso aqui também ó aqui se eu tirar ele puxa do mesmo jeito é que ele tá ao lado do item e agora eu vou tirar todas as configurações de de armazenagem que eu fiz aqui ó seleciono todos e clico direito aqui ó bimba vamos ver agora tá funcionando tá funcionando a minha dúvida agora é só se eles vão retirar o material daqui quando for solicitado essa é minha dúvida vamos fazer um teste é se eu fizer uma solicitação aqui de tubulação vamos ver se eles entregam então peraí deixa eu só tirar esses caras aqui da rede e fornecer e solicitar dos canais não copia cola 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 e cola e você é diferenciado você só fica com atender pedidos e aí beleza e aqui eu vou fazer uma solicitação da tubulação único lugar onde tem tubulação é aqui aí pessoal mesmo eles vieram eles estão entregando ainda mano mesmo com tudo apagado eles estão vamos lá deixa eu fazer aqui uma solicitação só para gente continuar avançando quero uma solicitação infinito pimba vamos ver se eles pegam daqui ó e pegam já tá já tá marcado aqui que alguém vai pegar lá entregou já o que ela era é perfeito muito bom é muito bom gostei muito isso aqui eu não sabia tá que não precisava configurar a saída e a rambi ela fazer fazer o atendimento de tudo em volta desde que tem a solicitação né faz sentido quando eu criei a solicitação aqui com comportamento automaticamente a a rambi fez o serviço de levar para cá todos os canos que estavam feitos e aqui é eu tenho que fazer uma solicitação aqui de areia só que o que acontece como aqui é muito longe é melhor manter a rota de transporte ativa tá porque e cadê o cara da rota de transporte falar nisso eu não tinha feito uma rota de transporte eu quase certeza que eu tinha feito um desses batedores aqui pode mas não tem problema eu pegar um desses do robô aqui ó que eles estão livre certo vou trazer ele para cá eu vou desconectar da rede botão direito definir aqui uma rota de transporte e eu quero que você meu amigo você vai pegar o material daqui botão direito e você vai trazer para cá e dessa forma fazendo isso vai alimentar automaticamente esse daqui né porque aqui esse aqui tem uma solicitação ao lado aqui ó inclusive é verdade pode deixar assim não tem problema não é isso aqui eu posso até remover aqui ó que ele já vai fazer automático é então mas ele não tá não tá puxando que estranho a solicitação dele aqui é é areia e tem areia aqui ao lado ele não tá puxando estranha esse aqui funcionou tá funcionando normal isso aqui ó tá tudo produzido 40 aqui esses aqui estão produzindo ainda e na verdade ele não tá puxando não tá aguardando ele não tá puxando caramba será que para ele puxar eu teria que fazer um comportamento de solicitação de item putz aí ia complicar muito né é melhor só clicar com direito aqui ó é é isso mesmo então nos armazenadores eu preciso fazer isso que eu ponho para fazer a puxada e aqui ó por isso que não tá acontecendo aí ó então só nos armadores eu preciso fazer isso é verdade ele não tá mandando ó porque não tem solicitação eu vou ter que fazer sim ó contra o botão direito é você na verdade né peraí você manda para cá lá e ele manda e aí você é tem que fazer sim tá achei que não precisava mas é só entrega só que não precisa a entrega se tiver a solicitação ele manda aí ó esse manda para cá esse manda para cá esse para cá para cá para cá para cá e aí finaliza aqui e aí conforme o material tiver solicitação daqui ele faz o serviço de mandar para cá automaticamente é dá até para fazer mas eu teria que colocar um comportamento né solicitação de item é evitaria loops errados né criar um comportamento para isso bom mas esse é o maior problema desse jogo tá às vezes você se depara com alguma situação e aí você fala putz vou precisar fazer um comportamento para isso caramba vai me atrasar vou ter que parar tudo que eu tô fazendo infelizmente tem esse tipo de situação é aqui que eu vou fazer como esses armazenamentos aqui já estão já configurados para um jogar para o outro eu já vou mandar um para cá aí esse aqui aí pula um tem que pular de um e um tá porque não eles não compartilham o o inventário e aqui esse aqui vem para cá dessa forma eles fazem automático agora a entrega dos itens e aqui já tá tudo configurado os pulinhos ó deveria tá pelo menos aqui tá certo aqui tá certo tá certo tá certo tá certo tá certo certo e certo eu posso fazer até mais alguns armazenadores aqui ó bimba 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 e aí depois eu só configuro porque os do meio aqui já não preciso mais me preocupar porque tem o comportamento já comportamento não né o o transportador ali de de itens automático quem é o próximo a morrer é você toma tá eu vou fazer um robozinho para pegar esses itens que ficam no chão no chão da desconstrução e jogar para cá tá não agora depois eu depois eu faço e a gente coloca ele para rodar aqui por enquanto não tem necessidade não e não nossa pera aí quem é que você tá matando eu tava me matando e eu tava me matando aí pronto tem que tomar cuidado porque tem alguns aqui que eu vou ter que trocar né vamos lá vamos mexer agora aqui na parte da geração do do ferro aqui é diferente aqui eu preciso de uma produção bem mais robusta né então isso aqui pode se tornar um problema para mim mas o maior problema aqui mesmo atual acho que é porque eu tenho que deixa eu ver aqui eu tenho que limpar aqui que eu preciso de duas solicitações né ou será que ele consegue atender com uma só a minha ideia é aumentar para lá mais um pouco aqui tanto as as barras quanto as chapas vou trazer aqui o transportador portátil vou colocar um para você pular um um para você aqui aqui pula um um para você e um para você qualquer minha ideia aqui deixa eu tirar esse cara aqui manda para cá para o armazenamento geral e aqui eu mando para cá aqui eu mando para cá aqui eu mando para cá aqui para cá para cá para cá e para lá automaticamente começa a pirulitar todos os itens muito bom isso aqui muito bom é qualquer minha ideia aqui quem é que tava responsável pela rota é você não cadê o cara da rota será que eu deletei ele já e não percebi acho que sim acho que eu matei ele já quero que tava com a rota aqui então vou pegar esse do robô aqui certo e a partir de agora é ele que vai fazer a rota aqui do minério de ferro então a minha ideia é trazer para cá só que antes de trazer para cá deixa ele desligar Dinho aqui fica quieta aí você é aqui vai ter a entrada do minério de ferro e eu quero começar a distribuição daqui para lá tá esse cara aqui ele tá com a rabizinha ele a rabbi é eu vou tirar alguns materiais daqui para eu poder cancelar aqui o item meu filho e daqui para cá e aqui eu faço travar espaço espaço para minério de metal bom e aqui eu travo espaço e para o ferro certo e agora eu copio isso aqui não vai dar porque tem alguns aqui é que eu copia e cola esse não vai dar porque tem 60 tem que tirar daqui o material e é que já tá cheio aqui ó nossa cheio os dois nada a ver né vou disponibilizar todo esse ferro para lá e aqui vai entrar o material que sai vai sair vai terminar aqui a produção então a ideia é ir para lá e voltar para cá é isso que eu quero então aqui nós vamos precisar desse cara aqui que já tá configurado com a rabbi o último aqui é o da rabbi é ó o último é então eu vou com é temos aqui 2 4 6 8 10 12 14 fazer umas 30 vou copiar esse aqui que já tá com o transportador certo e tem que eu pular ele aqui ó aqui ó aí 18 né 22 26 e 30 acho que é isso né é isso e esse aqui tá travado esse aqui tá travado esse aqui eu tenho que tirar manualmente traz para cá e traz para cá é que eles estão levando para lá automático né deixa eu tirar aqui essa função e cancela tudo isso tem que fazer aqui deixa eu colocar um poste aqui pode ser prioridade alta aqui e vamos continuar acertando isso aqui então copia e cola aqui tem 60 então tem que tirar daqui também copia e cola e ficou errado aqui aqui porque esse item travou errado aí agora sim e aqui é só colar aqui transfere para cá logo que aí fica mais fácil ó tá vendo aí quando tiver a solicitação de item aqui ó e manda para cá tem que cancelar aqui ó alguém tá tentando trazer para cá eu não consigo cancelar a solicitação fazer uma limpeza limpeza geral aqui está certo esse aqui vem para cá esse aqui vem para cá peraí que eu já vou ajeitar isso aqui gente eu só preciso limpar primeiro calma aí aí pronto acho que agora todos estão configurados certinho certo então aqui agora eu já tenho os das hubs configurado tá vendo que eu copiei ele já com a hub é nele né e agora eu vou copiar esses normais aqui que vão fazer a parte em volta aqui ó então ele já tá configuradinho já tá tudo certo só copiar certo e colar em tudo aqui ó isso aqui vai ser minha produção atual de barras de ferro e metal na verdade né acho que até aqui só né até aqui eu contar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 certinho 30 fábricas só esperar construir agora pronto todas as 30 fábricas devidamente construídas só dar uma pausa aqui vou selecionar as 30 certo e vou tirar elas aqui dessa forma mantê-las no canal 1 sem problema e agora não tem mais fornecimento e nem solicitação mas eu não sei porque eu vou gostão atendendo a solicitação agora sim eu posso configurar este cara aqui para uma rota de transporte certo ele vai pegar os itens que estão entregar o placa de circuito aqui em quem entregou placa de circuito aqui quem foi o malandrão tira daí a placa de circuito aí pronto aqui é só minério tá vendo que olha lá eles estão indo entregar mano não faz sentido eles estão entregar o material e eles não estavam antes tá vamos lá então você tá vai ser o responsável por pegar os itens daqui certo já tá marcado ali e trazer para cá tá todos os itens que tiverem aqui olha lá ele tá aguardando certo porque que ele não tá trazendo porque tá cheio então vamos tirar esses ferros daqui que já já eles gastam tá vou jogando para cá no meu armazenamento geral e aí já vai ficando livre o espaço pronto já começou a trazer já os minérios aqui já tá certo tá é o daqui é o é a barra de ferro mesmo e aí eu começo a configuração aqui agora dos pulinhos né então você manda para esse você manda para esse e assim por diante já tá configuradinho já né todo esse eita fiz errado todo o excedente vai para o próximo né E aí a produção não para só para descobrir por que que os drones estão fazendo as entregas pronto e aí no final aqui quando chegar aqui entrega para cá né que é onde tá as barras de ferro que vai ficar disponível aí para quem quiser pegar e aí ó perfeitinho tá qual que é a ideia disso aqui a ideia tá vendo como é que ficou a logística ficou assim ó esse aqui pega e traz para cá e a produção vem para cá Qual que é a ideia disso aqui a ideia disso aqui é que vai ter um banco e sempre cheio aqui no final e os bancos das fábricas também estarão cheios né então as fábricas sempre né vai estar o banco mais cheio as da ponta então se tiver o banco cheio dessa primeira fábrica aqui é porque tá completamente parado o meu consumo de barras de ferro tá E aí eu vou aplicar esse mesmo conceito nas demais só que agora aqui é o seguinte né esse daqui ele tem que trazer para cá as barras de ferro vem para cá e aí eu vou aplicar o mesmo conceito porque aqui as chapas vão sair para esse aqui ó tá então esse aqui na verdade eu vou fazer uma solicitação aqui da minha rede logística vão aplicar um comportamento aqui puxa o comportamento para cá tá certo eu podia até aplicar o comportamento aqui também mas eu não vou fazer porque é quando acabar esse pé eu vou ter que sair daqui né vou ter que tirar minha mineração daqui então por isso que eu não vou fazer isso eu vou fazer nesse aqui ó então já tá lá vamos carregar o comportamento aqui queda solicitação de armazenagem pode carregar direto e o item que eu quero é barra de metal infinito ok play automaticamente olha lá eles começam a fazer a carga facinho né E aqui eu vou aplicar o mesmo conceito só preciso aqui travar esse item aqui que é barra de metal certo vou travar vou travar dois de barra de metal é difícil é tirar daqui essa porcaria agora né vem para cá deixa eu desconectar eles da rede para os robôs não ficar me atrapalhando pronto estão desconectados completamente aí ó aqui eu vou vou criar mais uma de metal se você não sabe tá dá para você configurar isso aqui só arrastando para o lado eu vou mostrar para vocês aqui só tirar as duas chapas aqui ó a frente é só tirar última chapa que ele acabou fabricando ó aqui ó por exemplo se fosse um armazenagem que eu quisesse travar vários itens iguais é só você segurar e arrastar lá ele copia e cola a configuração do item que tava do lado tá não pode ter nenhum item porque se você fizer isso você troca os itens de lugar tá aí aqui eu vou configurar vou travar o meu armazenamento aqui para chapas então tá travado só copia e colo para cá certo solta a pausa já tá configurado já tá feita ali a receita copia cola 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 e cola será que tá bom eu vou dobrar né tem 6 vou aumentar para 12 então você tem que receber o armazenamento portátil e você também vocês dois são as hubs aqui esse aqui já tá como hub perfeito é só estão desconectados tá da rede você vai entregar para cá para cá para cá ele já tá configuradinho já tá tudo certo esse aqui ficou errado esse aqui ele não copiou as configurações nem esse nem esse porque as chapas tá verdade tem que tirar a chapas daqui manualmente na chapa tá certo tem que tirar aqui ó e esse aqui esse aqui e esse aqui que maldito ele tá vindo alguém aqui eu não tô mais conseguindo cancelar antes dá para cancelar tá você podia clicar com a tá não é a produção a produção não dá para cancelar mesmo não aí agora sim travar o espaço para barras aí pronto só cancelar a produção aqui depois eu ponho de volta esse aqui já tá certo errado e esse aqui ficou errado leva para lá agora tá certo esse aqui também leva para lá aí acho que agora foi eu copio aqui colo 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 e colo certo e aqui eu fiz é só aplicar mais duas vezes né então cola esse aqui já é uma hub então pula um aí é mais fazer mais dois aí eu falei que ia fazer 12 mas vou fazer oito aqui no total em vez de ser 12 vai ser 14 né é isso mesmo certo esse aqui já vai estar configurado já com os materiais e aí eu pego um normal agora desse aqui copio e colo e os demais agora é só esperar construir e aplicar o mesmo conceito que eu apliquei aqui embaixo a gente tá aconteceu um detalhe aqui que eu não me atentei é parou a produção de cristal a gente tinha 10k aqui já tem 3 ó vou fazer mais 12 aqui ó extratores deixa eu colocar prioridade altíssima aqui que aí eles vão eles já vão estar configurado para entregar aqui o material deixa eu trazer uma hub para cá que aí puxa automático aí que minha produção de cristal agora deu uma deu uma churriada agora melhorou pronto ó construiu agora aqui é só aplicar o mesmo conceito né então daqui para cá daqui para cá e assim por diante já tá tudo configuradinho não tem erro e agora eu tenho uma grande fabricação de barras de ferro e de chapas é metal né é mesmo vocês entenderam e daqui para cá daqui para cá e finaliza daqui para cá é tá tudo desligado aqui né da rede eu preciso ligar agora a rede deles aqui ó então seleciona tudo certo entrou um penetra ali aqui aqui é só ligar aí começa a população de item do lado para o outro né sempre através da hub né sempre a rama que puxa e que empurra os itens é certo temos aí um bom boost agora né na produção aí de chapas né isso aqui vai dar um alívio gigantesco e agora realmente dá para expandir muito a fábrica sem a dependência total aí dos bots né eu só não tô entendendo isso aqui tá porque que eles estão vindo é fazer entrega de material não faz muito sentido não eu acho que é por causa da disso aqui ó tá como é que é o nome desse negócio mesmo do armazenar aqui ó como armazenar tem prioridade eu já tive problema com armazenar antes quando eu tava fazendo o meu o meu batedor lixeiro é eu acho que eles estão indo entregar porque eu tô colocando armazenar aqui ó no aqui embaixo eu acho que é isso mas não faz sentido tá porque eles estão realmente eles estão tentando fazer o armazenamento e aí eu teria que realmente colocar um comportamento para cada fábrica para evitar isso aqui ó e eu acho que é isso mesmo que eu vou ter que fazer vou ter que colocar um comportamento de solicitação de item para cada fábrica para não ter esse problema mas beleza depois eu vejo isso aqui importante aqui agora vocês viram que a logística ficou muito mais densa né muito mais interessante finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o que é isso aqui ó o que é isso aqui ó